Informação importante. O Ministério da Saúde informa que já foram compradas mais de 560 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. 100 milhões de doses estão garantidas até julho e as demais serão entregues até o final deste ano. 6 milhões de doses por semana já estão sendo produzidas no Brasil nas instalações da Fiocruz. Em abril, a previsão é vacinar mais de 1 milhão de pessoas por dia. O Brasil segue em frente com a vacinação. Enquanto isso, os cuidados devem continuar. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Ministério da Saúde. Governo Federal.